Cadê? Pega, 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 cadê? Não dá como pegar não? Tá como pegar não? Aqui, ó! Aqui, 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 ó! Tô indo, tô indo! Eu vou pro W e o W aí! Aqui, 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 ó! Aqui, ó! Aqui ó! Tô indo, tô indo, bota o mato! Tô indo, bota o mato! Tá aí o mato, o mato! Desculpa, 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 desculpa! Você traiu! Pegou uma garra desse tamanho! Você me traiu, cara! Você... Você disse que era meu amigo, Suda! Você voou na minha garganta!